É alegria no esportivo, de bom, americão, americão É um jogo que todos os jogadores gostam de jogar, mas que não é diferente do meu caso Acho que grandes jogadores aparecem nessa hora Então, estou trabalhando, esforçando nessa semana Para chegar no dia do jogo, dar conta do recado e fazer um bom espacinho Mas está com friozinho aí na barriga? Acho que se o jogador perde esse friozinho na barriga, acho que tem que abandonar a carreira Acho que isso é normal do atleta, então isso é bom Então esperamos que faça um grande jogo no domingo O Sato, geralmente a gente comenta muito a força ofensiva do América, aquela coisa assim Mas a defesa também vai muito bem Como é que está sendo ali a comunicação com os jogadores? Os titulares, principalmente eu vou falar aqui, o Boaventura e o Zé Antônio Acho que é um equilíbrio da equipe toda Acho que o Roberto tem trabalhado muito bem durante esse período Tanto a parte ofensiva quanto a parte defensiva Então, a gente está colhendo os frutos A gente tem o melhor ataque da competição e a melhor defesa Então, a gente está feliz, mas também tem que se incomodar e sim tentar melhorar ainda mais Para vencer o clássico para você, precisa de que do mundo? Acho que é um jogo complicado, clássico O jogo de ABC, joga em casa, um time de Série B, tem favoritismo A gente vai procurar trabalhar da melhor forma possível para tentar surpreender eles É a alegria do esporte O futebol americano, americano